Minha filha saiu do curso dela de enfermagem na Palhoça e estava indo para casa, como eu costumava fazer todos os dias e infelizmente foi seguida por um cara que eu acho que não tem amor à vida porque o que ele fez com a minha filha eu não desejo para ninguém não desejo para ninguém nesse mundo porque foi um período muito triste que destruiu a vida da gente a nossa família sim, a nossa rotina, tudo mudou completamente a gente começou a viver uma outra vida de repente do nada começou a viver uma vida de medo, uma vida triste, uma vida angustiante porque sabia que ele estava solto e a qualquer hora ele podia fazer alguma coisa ele podia fazer outra vítima e a minha filha sempre dizia mãe eu não quero isso para ninguém, mãe, mãe, ela não saia mais de casa perdeu o trabalho dela, ficou sem ir para o curso dela que ia acabar agora esse ano então assim mudou completamente ela estava estudando, tinha um filho de 4 anos, vivia com a gente porque separou do marido, fazia 2 anos que ela tinha separado e foi uma coisa assim muito triste, muito triste ela chegou em casa desesperada eu até pensei que a minha sobrinha, que ela chegou primeiro na casa da minha sobrinha que eles estavam na gritaria assim, eu pensei que ela tinha morrido cheguei lá e ela estava assim, transformada não era aquela moça linda, aquele cabelo comprido, bonito aquela moça que estava estudando, alegre, feliz de repente tu encontra tua filha assim no chão ali já começou todos os processos, da polícia, o SAMU fomos para a delegacia, fomos para a Carmela Dutra passamos a noite toda com ela lá e a vida mudou completamente ela passou a dormir com vocês? ela passou a dormir comigo e com meu esposo se não fosse no meio de nós dois, na nossa cama, ela não dormia eu tive que mudar a cama dela, do quarto dela eu tive que mudar para a porta do nosso quarto, da minha sala eu tive que fazer um quarto para ela a cama dela depois de um mês começou a ser na porta do nosso quarto na sala, porque a cabeça dela tinha que ficar na porta do nosso quarto ela acordava a noite sonhando que ele estava entrando dentro de casa gritando, gritando e eu corria, dizia filha, não é nada filha, não é nada, não é nada mãe está aqui e passou a ser uma vida assim, né mas graças a Deus, pela competência dos delegados, polícia tudo o que eles conseguiram prender hoje a gente começou a caminhar caminhar com a ajuda do psicólogo eu, meu esposo, ela isso afetou até na vida do filho, de quatro anos acho que mudou completamente, ele está mais agitado ele já era agitado, mas ficou bem mais, pela situação que tudo que a gente viveu é uma coisa que ninguém pode prever, né, o dia de amanhã mas graças a Deus, hoje ela começou a trabalhar no novo emprego já começou a sair de casa está indo, vindo trabalhar, volta já consegue sair sozinha agora, né, para vir trabalhar de moto mas até agora ela não conseguia agora, com a prisão dele, ela começou já a pegar a moto e vir trabalhar ok, obrigada and back à be fair the arrivé hope a casa b e a